Tudo e mais alguma coisa. Isso é vida, mas tu estás, és uma profissional de televisão que está muito atenta ao público e que trabalha sem qualquer tipo de cerimónia para o público. Sim, eu fui público durante muitos anos. Eu sou filha única e cresci de facto numa pequena localidade, nem sequer aldeia é. Temos apenas 6, 7 casas, são todas de família e a minha companhia foi a televisão. E eu soube desde sempre aquilo que me entusiasmava a mim e a todos aqueles que estavam ao meu redor. E por isso eu fui crescendo com a ideia daquilo que as pessoas gostam realmente de ver em televisão. E depois porque percebo os sinais e porque leio tudo. As pessoas às vezes podem pensar como é que ela tem capacidade de, nas milhares de mensagens, estar atenta a tudo. Eu leio realmente tudo, como li todas as mensagens que me enviaram, as boas e as más. E devo-te confessar que me preparei para isso. Eu sabia que com esta mudança, aí tenho uma amiga minha que me dizia, eu não te sei explicar, nem queria muito utilizar aqui esta palavra nesta situação, mas o facto de tu deixares as manhãs e a TVI e o Manel é quase semelhante à morte da princesa Diana. Porque as pessoas não estão preparadas para isso, as pessoas não viam isso. E eu percebo isso. Eu própria, durante muito tempo, tive dias neste percurso todo em que chorei desalmadamente. Em que liguei para o Manel e os dois chorámos desalmadamente. Porque há ali um fim profissional. E eu volto a dizer isto, porque as pessoas têm que saber separar aquilo que é profissional do que é pessoal. E isso não vai acabar nunca. É um grande desafio estar aqui agora sozinha. É. É um grande desafio estar a combater uma estação que me ajudou a crescer. É. Eu só tenho a agradecer. Muito. Mas vamos falar do futuro. Eu sinto um bocadinho como um namorado que estás-me a dar muita conversa sobre leis, não é? É só um bocadinho. Porque eu tenho muita curiosidade nisto. Tu vens ganhar muito dinheiro. É a maior contratação sempre. Não interessa quanto, mas é sabido que é muito dinheiro. E vens com uma grande alegria. Certo. Mas com uma grande responsabilidade. Certo. E estavas-me a falar da Cristina que aprendeu a fazer televisão sendo público, tendo uma visão de público. Mas em 15 anos tornaste-te uma profissional. Como é que tu nesta altura te preparas? Já tens que ter esta visão do lado de cá, de quem produz a televisão. Tu, por exemplo, acompanhas o que se vai fazendo lá fora, na tua área. Tens uma grande curiosidade sobre isso. Sempre. Eu estive sempre muito atenta, aliás, quando eu lanço o meu blog, quando eu lanço todas essas coisas, que foram sempre um bocadinho as primeiras dentro da área, tinha a ver com isso, com a minha atenção ao mundo exterior. E àquilo que se está a fazer um bocadinho lá fora. E quando somos os primeiros, temos um maior impacto do que todos os outros que vêm a seguir. Somos também aqueles que cometemos mais erros, porque somos aqueles que estão a iniciar, de facto, alguma coisa nova. Mas em televisão, eu gosto muito de analisar. Ir às feiras, por exemplo, é das coisas que mais me entusiasma, porque eu absorvo aquilo tudo. E aquilo tudo me dá uma ideia, às vezes, só por uma pequenina conversa. Mas isso é essencial para mim. E eu estou a acompanhar tudo aquilo. Eu posso dizer que eu, quando aceitei o convite, dois dias depois, tinha para aí os meus primeiros 15 programas feitos. por saber exatamente aquilo que eu queria. Porque tenho ideias apontadas desde o primeiro ano em que comecei a fazer televisão. Que não tiveram expressão num determinado momento, mas que eu sei que um dia ia chegar o momento de as apresentar. E como te disse, eu gosto muito... Quem trabalha comigo sabe. Quem nunca trabalhou pode imaginar que é muito trabalho de equipa. Mas eu gosto realmente da construção de televisão. Eu podia sair facilmente do ar e trabalhar na construção apenas de programas. porque é isso que me interessa. É começar do zero. Eu ter aqui este copo e tu dizeres-me vais ter que mostrar que este copo é o melhor copo do mercado. E eu tenho que dizer ao público que este copo é, de facto, o melhor. E a forma... É da CIC? É verdade. É verdade. Olha, por acaso, é grossinho, é bom. Mas o meu pai gosta deles fininhos. Olha, focaste um ponto que é importantíssimo na modernização da própria televisão e que veio lançar desafios à própria televisão. Que antigamente era o único meio audiovisual que existe. Hoje o audiovisual está espalhado por tudo o que é rede social. As redes sociais vieram para ficar. Isso não há outra qualquer hipótese. De que forma é que se pode fazer o cruzamento, a alimentação, entre a televisão e as redes sociais, por exemplo, no universo da CIC? Consideras isso fundamental? Da forma como fizemos hoje, por exemplo, eu desde que saí do local onde estava, da minha revista, até chegar aqui, tudo foi feito através das redes sociais, até me sentar aqui à tua frente. E agora sim, estamos na televisão. Eu também fiz, para os meus 100 seguidores. Não, tens mais, tens mais. Mas tu estás privado, eu tentei, já te mandei mensagem, não me aceitaste ainda. Não sei mexer naquilo. Não, eu ensino. Amanhã estou cá para te dar umas lições de Instagram. Mas é esse cruzamento. Eu acho que as redes sociais hoje em dia funcionam essencialmente como teasers daquilo que nós apresentamos depois em televisão. Sendo que há já muitos programas que são feitos exclusivamente online. E há público para isso. Mas é um bocadinho como os livros e os audiolivros e tudo isso. Eu acho que chega uma altura. É tudo muito bonito estar a ver na internet. Mas e quando é que vem a televisão? E eu acho que isso ainda acontece hoje em dia. Olha, por falar em Instagram, vi uma foto de tu a acompanhar o teu filho no arranque do ano letivo. Ele teve aulas? Teve. Todas. Tens professores todos. O teu filho vai ter uma infância muito diferente da tua? Já teve desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia e vai continuar a ter. A mãe é uma mulher poderosa. Ele é filho de uma celebridade. De que forma é que tu estás a gerir isso? Como é que tu estás a prepará-lo para isso? Durante algum tempo, isso foi uma coisa que me magoou. E senti mais no momento em que ele entrou para a escola primária. Porque eu queria que o meu filho fosse apenas o Tiago e o meu filho era o filho da Cristina Ferreira. E isso foi muito complicado de gerir. Porque eu antecipadamente estava a sofrer por uma realidade que eu sabia que ele ia passar por ela. Que era a de ser filho da Cristina Ferreira. E queria ouvir as coisas mais inacreditáveis que pudesse imaginar. E que eu só queria que ele tivesse orgulho em mim. E há uma coisa muito engraçada que ele disse há pouco tempo, ainda no final do quarto ano. Chegou ao pé de mim e disse Sabes, mãe, estão lá duas meninas que dizem que gostavam de ser minhas namoradas. Mas eu sei que aquilo que elas queriam era conhecer-te. Por isso, ou seja, eu acho que ele no fundo se habituou. Eu protejo muito o meu filho. Nunca em momento algum alguém o viu numa rede social. Há uma parte minha muito privada que eu não quero partilhar com ninguém. E peço imensa desculpa se alguém não compreende isto. Mas há um mundo que é só meu e que eu não quero que seja de mais ninguém. E o meu filho faz parte desse mundo. E eu nunca o levei a lado nenhum. O meu filho não sabe o que é ir a um evento. O meu filho não sabe o que é ir a um lançamento onde estão os jornalistas. Porque eu não quero que isso aconteça. O meu filho já foi comigo uma ou duas vezes a um estúdio de televisão. Porque muitas vezes era na venda do Pinheiro. E ele estava ali perto de casa e queria ver. Mas eu não quero que ele seja fascinado. E hoje uma senhora perguntava-me O seu filho, diga-me só uma coisa. Foi para a escola pública ou para a escola privada? E eu disse foi para a pública. Tal como eu. Ele andou sempre numa escola pública. E há um mundo que eu quero que ele tenha e que conheça. Que é o igual para todos. E isso eu acho que estou a fazer um bom trabalho. O meu filho não é ainda... E vai passar pela fase parva da adolescência. De dizer provavelmente que é filho da Cristina. Para conseguir alguma coisa. Mas é aí que eu vou ter que lhe dizer... Ou por outro lado ter aquele pudor e aquela vergonha que ataca mais os adolescentes do que as crianças. Sim. Ficar muito constrangido. Sendo que hoje em dia já é ele que me avisa. Mãe, tal de uma senhora. Eu acho que ela quer tirar uma fotografia contigo. E já vai dizendo. Porque se habituou desde pequenino. Pois é isso. Ele já nasceu neste mundo em que a mãe é famosa desde que ele... Certo. Ele não conhece outro mundo. E ele acha que as mães todas são iguais. Eu acho que só quando ele entrou... Todas as mães aparecem na televisão. Sim. Quando ele entrou para a escola ele viu os outros meninos a chamar Cristina, Cristina. E não chamavam o nome das outras mães. Foi aí que ele certamente percebeu. E esta passagem para aqui eu tenho que te dizer. O meu filho foi talvez a segunda pessoa a saber. Eu contei primeiro ao meu pai. E depois foi o meu filho que soube que eu vinha para a SIC. E quando eu disse filho, a mãe vai mudar. A mãe vai para a SIC. E ele faz-me... Não! E eu de repente... Respirei. E eu... Pode ter que ver as novelas da SIC. E eu... Porque ele estava habituado a acompanhar. Mas é uma coisa tão natural. Porque ele nunca me quis ver na televisão. Ele substitui-me por tudo o que possas imaginar. Mas é tão engraçada esta mudança. E a minha família toda ter acompanhado. Porque é difícil. Vamos lá aqui dizer as coisas. É difícil para as pessoas que me viram tantos anos numa estação. Eu neste momento estar aqui. Mas estou. E estou muito feliz. Deixa-me pegar nessa ideia da pressão. Que tu tens muito a noção da pressão do público. E ainda numa outra zona da tua esfera familiar. É quando se tiveste uma relação com o pai do teu filho. Certo. E a partir daí a tua vida amorosa é um mistério. Tu és muito protegida em relação a isso. Mas já aconteceu com outras celebridades que a pressão do público quase faz passar a ideia de que o público tem o direito de saber com quem é que tu andas e com quem é que tu namoras e com não sei o quê. Não. O público tem o direito de me conhecer. E isso eu faço todos os dias nos programas onde estou. Porque eu sou a Cristina. De verdade. Que ali está. Mais do que isso. Lamento. Não tem. E eu partilho muito das minhas coisas. E partilho aquilo que eu acho que é necessário. E às vezes quando eu dou uma entrevista eu falo muito da educação que eu dou ao meu filho. Das coisas sem nunca o mostrar. Mas eu falo porque acho essencial. Porque acho que todos nós podemos mostrar. E nós figuras públicas. Nós que aparecemos na televisão. Podemos de alguma forma mostrar às pessoas que há realidades diferentes. E gostou-me muito que as pessoas nesta altura do campeonato me tivessem acusado tanto de ingratidão. Que eu vou ganhar muito. Como é que é possível eu ir ganhar tanto. E há uma crónica do Miguel Sousa Tavares. Que também conheceste aqui. Em que ele diz. Na mesma semana em que a Cristina mudou. Toda a gente falou do ordenado da Cristina. Nessa mesma semana foram contratados três jogadores de futebol. Por valores muito maiores do que a Cristina. E nenhum. Nem ninguém falou disso. Não é. Eu gostava mesmo de passar esta mensagem hoje. E fiquei muito feliz quando entrei aqui dentro. Devo-te confessar. Tens quase mulher só. Aqui. À tua frente. Nas câmaras. E fiquei realmente feliz. Não sei porque estou eu a apresentar. É isso. É o charme. É o charme do Rodrigo. Não. Mas fiquei muito feliz por isso. Se andamos todos a tentar falar de igualdade. De paridade. De ordenados. Que feliz que eu sou. Por ter escolhido uma profissão. Onde uma mulher. Pode ganhar mais do que um homem. E pode ganhar mais do que um homem. Porque trabalhou para ganhar mais do que um homem. E isso eu gostava que fosse aqui frisado. Eu entrei para a televisão a ganhar 500 euros por mês. Eu ganhei 500 euros por mês durante muito tempo. E tive que trabalhar muito para passar para 2 mil. E tive que trabalhar muito para passar para outras quantias. Até chegar aqui. Que eu sei que gostariam muito de saber. Mas isso é a minha vida privada. Foi aquilo que a estação considerou suficiente. Sendo que há uma questão fundamental. Tu não estás a ser paga com o dinheiro dos contribuintes portugueses. Exatamente. Foi uma estação. Foi uma empresa. Uma empresa privada. Exatamente. Que achou que aquilo que me ia pagar. E não tínhamos ilusões. Uma empresa só te paga aquilo que acha que vai ganhar contigo. Ninguém fica numa empresa onde ganha mais do que dá. E é só isso que eu gostava que as pessoas percebessem. E que entendessem que se andamos aqui a lutar tantas vezes. É muito disparo este valor daquilo que a maior parte das pessoas ganham. É. É. Um médico ganhar 2 ou 3 mil euros é muito pouco. É. E é aí que nós temos que lutar. É aí que nós temos que fazer a diferença. Agora, como algumas pessoas diziam. Mas vocês estão todos malucos. Se vocês trabalhassem numa empresa. Onde ganhassem 500. E viesse uma proposta de outra. Onde ganhassem 1000. Vocês deitavam fora. Mas que fica aqui dito. Eu não soube. Eu quando aceitei o convite. Eu ainda não sabia quanto é que ia ganhar. E só quem me conhece acredita nisto. Eu sei que é muito difícil de acreditar. Eu não aceitei este convite por dinheiro. Aliás. Não faz muita diferença para aquilo que eu ganhava na TV. Eu aceitei este convite. Por um projeto. Por aquilo que eu quero fazer em televisão. Por ter um companheiro. Neste caso é o Daniel. Que pensa a televisão da mesma forma. E que quer para o futuro. Aquilo que eu também entendo. Que o público quer para o futuro. E é isso que me faz estar aqui. Agradecendo. E fica aqui o meu agradecimento profundo. A todos os que do lado da TVI. Me deixaram crescer até este momento. Vou agradecer para o resto da vida. Todas as oportunidades que me deram. Mas fazendo justiça. Aquilo que me deram. Eu paguei. Olha, não sei. Não sei que te diga mais. Estava aqui a ouvir-te. Estava a ver televisão. Cristina, foi... Foi bom conversar contigo. E foi bom conversar contigo. E foi bom sentir... É muito para conversar. Esta pessoa que acaba de entrar para a família. Pode fazer um desafio. Qual? Sabes que há muita gente que olha para ti. Como o jornalista mais sisudo. Que raramente se ri. Quando eu estrear. E eu digo-te a data. Posso desmanchar-te um bocadinho. No meu programa. Perante estas mulheres todas. Fica combinado. A promessa. Fica combinado. Um beijinho. Muito obrigada. Cristina, bem-vinda à família. Termina assim. O Jornal da Noite.